E a Polícia Civil, na cidade de Presidente Dutra, no Maranhão, prendeu o suspeito de ter assassinado o gerente Humberto Rodrigues Veloso. O crime aconteceu em 2011, durante o assalto à agência bancária na cidade de Lusilândia, aqui no Piauí. A reportagem é da TV Difusora. A Polícia Civil, em Presidente Dutra, prendeu na tarde desta quinta-feira, Ricardo Duzzi. Ele é suspeito de ter assassinado o gerente do Banco do Brasil, Humberto Rodrigues Veloso. O crime aconteceu em 2011, durante um assalto à agência bancária na cidade de Lusilândia, do Piauí. A Polícia Civil, em contato aqui com a Polícia Civil do Presidente Dutra, nos informou, isso há mais ou menos um mês, que possivelmente esse indivíduo foragido do sistema penitenciário lá do Piauí se encontrasse na região, Ricardo Duzzi. Foi feito vários levantamentos pela equipe de captura aqui da 13ª Delegacia Regional da Polícia Civil. E, na data de hoje, conseguimos efetuar a prisão, localizar e efetuar a prisão desse indivíduo aqui no município de Presidente Dutra. Segundo o delegado regional César Ferro, Ricardo foi preso na cidade de Presidente Dutra portando uma identidade falsa, com o nome de Wagner Souza Paiva. Será também autuado por este delito, o uso de documento falso. Ricardo foi encaminhado para a unidade prisional em Presidente Dutra e deverá ser remanejado para o Piauí. Provavelmente, a Polícia Civil do Piauí em breve deverá vir buscá-lo aqui no nosso município e recambiá-lo para o estado do Piauí, onde responderá por todos esses crimes graves que ele lá cometeu.